Opa! Beleza? Meu nome é Gabriel Brito, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder perguntas dos meus inscritos. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque isso aqui é a parte 2 já. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal também. E deixa sua pergunta aqui nos comentários para aparecer no próximo vídeo, beleza? Então vambora! A primeira pergunta é da minha amiga Grazi. Ela perguntou, se você tivesse duas opções, viver com a pessoa que você ama no pior lugar do mundo, ou viver sem a pessoa que você ama no melhor lugar do mundo, com direito a tudo, qual você escolheria? Então, eu estou meio que vivendo isso agora, porque assim, eu estou tentando convencer a minha esposa para a gente se mudar para Portugal, porque meu irmão mora lá. Eu quero ir muito morar lá também, só que ela não quer, ela quer ficar aqui. Não é o pior lugar do mundo, né? Mas é ruim. Comparado com Portugal, né? Lá é bem melhor que aqui. Então, se eu quiser ir para lá, vou ter que ir sem ela, mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou ficar aqui com ela até convencer ela de ir comigo. A próxima pergunta é do meu amigo Joe, ele é meu barbeiro. Ele perguntou assim, me diz como é que você faz para sempre ser motivado e autoastral lá no vídeo? Então, é o que me deixa motivado, eu tentar crescer sempre. Eu penso assim, se eu quero fazer meu canal crescer, fazer meu canal bombar, eu tenho que estar motivado, sempre estar animado para gravar vídeo. Então, essa é a minha motivação sempre, fazer meu canal crescer. A próxima pergunta é da minha tia Kawane. Ela perguntou, você se arrepende de algo que fez ou que não fez? Então, o que eu me arrependo é de não ter criado esse canal antes. Porque eu estou vendo as proporções que estão dando agora, está crescendo bastante. Então, eu devia ter criado antes já, né? Já estaria bem maior o canal, estaria já enorme. Então, eu devia ter criado antes o canal. É verdade. A próxima pergunta também é da minha tia Kawane. Ela perguntou se eu já realizei o meu maior sonho. Já realizei. O sonho da minha vida era casar, morar com uma pessoa. Então, já assim, conheci o amor da minha vida agora, estou morando com ela. A próxima pergunta é da minha esposa. Ela perguntou, por que você é tão otário? Não sei, só assim. A próxima pergunta é da minha amiga Tayane, que é a administradora da página e do Instagram do canal. Ela perguntou, o que eu tenho feito para diminuir o tédio de ter que ficar em isolamento social? Ou sua vida sempre foi um isolamento social como a minha? Olha, para mim não tem muita diferença. Porque eu estou um ano já de boa, parado. Então, para mim não mudou nada. Não mudou nada. Eu só estou assistindo Netflix e fazendo vídeo para o YouTube. Legal! Bem louco! A próxima pergunta também é da minha amiga Tayane. Ela perguntou, da onde eu tiro as ideias para o canal? E se eu já sei com antecedência sobre o que eu vou gravar? Ou se eu decido de última hora? Então, eu normalmente planejo um dia antes. Porque eu vou gravar direitinho para poder postar tudo direitinho no dia certo. Eu planejo um pouquinho antes. E as ideias, eu vim da minha cabeça mesmo. Tipo, eu vejo algum assunto que esteja bombando, que tenha a ver com o meu canal. Aí eu vou lá e faço. Faço do meu jeito. Ah, agora eu entendi! A próxima pergunta é da minha amiga Sofia. Ela perguntou se eu tenho vontade de ir embora do Brasil. É claro! Sim, tenho. Muita vontade. Tenho muita vontade de ir embora. Como eu falei na pergunta anterior, que eu queria ir para Portugal. Para ir para Portugal. Mas se eu tivesse condições financeiras, mesmo que eu tivesse vontade para os Estados Unidos. Meu sonho é ir para lá. A próxima pergunta e última é da minha amiga Joyce. Ela perguntou como é que eu estou lidando com a quarentena. E o que eu estou fazendo nos tempos livres. O quanto afetou na minha rotina. Olha, como eu disse, não afetou nada. Tipo, estava de boa já. E os meus tempos livres, eu fico cuidando do canal. Planejando vídeo. Planejando conteúdo. Fico fazendo isso. E tipo, para descansar, eu fico assistindo séries no Netflix. Jogo um videogame de vez em quando. E é isso. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tinha outras perguntas também que a galera me mandou. Só que a maioria das perguntas, de novo, foi sobre política. Então, quando você for mandar pergunta, procura não mandar sobre esse assunto. Porque eu não quero trazer política aqui para o canal. Sei lá, vola uma outra pergunta e manda aqui nos comentários. Ou então, manda nas redes sociais, tá bom? Vou receber com muito carinho e vou selecionar as melhores perguntas para poder responder no próximo vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, já aproveita e assiste outro vídeo aqui do canal. Selecionando outros vídeos aí para você assistir, beleza? Escolhe à vontade aí, tá bom? Pode escolher já. Pode tirar. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Obrigado.